Hora de dica feminíssimo por aqui. Gente, hoje eu vou falar da Salivari. A Salivari que está me salvando nesses dias de quarentena, porque a Salivari é uma empresa que tem refeições maravilhosas. Todas elas feitas com a maior higiene, com muito gosto. Aquela comidinha com cara de feita em casa. E realmente resolve a vida da gente. A Salivari também é uma excelente opção para os idosos que agora estão nas suas casas e precisam ficar nas suas casas. E a gente não tem como ir no supermercado, muitas pessoas não tem como sair, não tem quem faça as suas compras. A Salivari entrega a sua refeição na sua casa. É um produto congelado que tu coloca no micro-ondas por oito minutinhos só. Ele já vem, a refeição vem completinha e pronta e com um sabor incrível. Então fica aqui a nossa dica da Salivari, que tem assim ó, comidinhas deliciosas e que está me salvando nessa quarentena.